NANDO Z2 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 Vamos lá, vamos para a missão, vamos começar com o pacote sugerido aqui, assim a gente vai testando vários tipos de armas, né, diferente. Eu particularmente gosto muito de fuzil de assalto, tá, média distância, uma milha pequena, holográfica, talvez, e eu gosto também de fuzil de franco atirador, né, sniper, eu curto. Não sou muito bom não, tá, sou razoável, mas dá para o gasto, mas vamos lá, vamos para a nossa missão. Tá, vamos infiltrar no aeroporto. Camuflagem, dois inimigos. Dois inimigos. Desculpamos dois. Tá. Tá, visão noturna. É, visão noturna é melhor. Deita aí pessoal, deita aí. Não vamos enfrentar esse tanque aí não. Nossa, dois tanques. Três. Nem pensar. Nem pensar. Gente, o... não pode ter alarme, então é só na... Cambio de posição. Um, dois... Nossa, quantos inimigos. Um, dois, nossa, quantos inimigos. Um quarto ali. Calma que eu estou sem mira. Listo. Perdi. Perdi. Ué, para onde eles foram? Ah, tá, não vou atirar neles não. Não vamos, de povo. essa missão vai ser bem stealth com aquelas árvores